Três pessoas foram presas suspeitas de tráfico de drogas no centro da capital. A polícia chegou até eles depois de uma denúncia anônima. E olha, o que chamou a atenção nessa ocorrência foi que o suposto chefe dos criminosos dava ordens para os comandados direto lá do Rio de Janeiro. A repórter Virginia Nalon acompanhou tudo. O tráfico no hipercentro de Belo Horizonte já era monitorado pela polícia militar. Com a ajuda de uma denúncia, os PMs descobriram quem era o traficante e onde ele morava. Era em um dos apartamentos neste prédio, na esquina da rua Caetés, com a avenida Afonso Pena. No momento em que os militares estavam no local, o autor retornava à sua residência. E sendo abordado por outros militares que estavam na rua, fazendo a guarda das viaturas. E já nessa primeira abordagem foi encontrado com ele na cueca, dentro de uma meia, 30 pinos de substância semelhante à cocaína. E mais 250 reais, que foi produto da venda de outras drogas. Sem saída, o suspeito levou os policiais até o imóvel. E lá estavam mais pinos de cocaína e 30 buchas de maconha, além de duas facas. Assim que foi preso, o suspeito tentou subornar os policiais. Ele ofereceu armas e dinheiro em troca da liberdade. E ainda pediu para os militares para ligar para o patrão. Ele fez contato telefônico com o possível chefe dessa quadrilha, né? Que, segundo ele, reside na cidade do Rio de Janeiro e coordena esse tráfico aqui no centro de Belo Horizonte. Antes de liberar o dinheiro, o chefe mandou um olheiro, que também foi detido. Esse possível chefe fez contato com outro indivíduo, que foi até a rua, tirou foto do local, né? Para ter a certeza se havia ou não a guarnição da polícia militar no local. Assim que provou que, de fato, estava em apuros, o suspeito conseguiu o dinheiro, que ele pensava que o livraria da cadeia. E, em seguida, ele mandou uma terceira pessoa, uma mulher, até o local com uma certa quantidade de dinheiro para subornar os militares. Os 1.400 reais que a mulher entregou para a polícia foram apreendidos. E ela também foi detida em flagrante. Aí, nesse momento, os três foram dados voz de prisão aos três, tanto por associação ao tráfico, quanto pela corrupção ativa, e conduzidos à polícia judiciária para as demais providências. A polícia civil agora vai investigar quem seria este homem que, lá do Rio de Janeiro, tem controlado a movimentação do tráfico de drogas no centro da capital mineira. É, mais uma vez, reforçar que é necessário esse apoio da população através de denúncias para que a polícia possa averiguar, prender e tirar de circulação essas pessoas que traficam no centro, comercializam armas, inclusive cometem furtos, roubos e receptação aqui no hipercentro da capital.